Porra! Sim! Eu voltei! Vocês pediram, vocês comentaram, vocês deram suas opiniões E hoje vamos vir aqui para vocês com muito amor com o Top 5 5 Pokémons Bosta da 2ª geração Teve até um derrame e morreu Porra! A 2ª geração de Pokémons foi muito gostosa, né? Ainda era um negócio novidade Não tinha estragado ainda Mas começou a aparecer uns pokémons meio bosta Mais bosta que os da 1ª geração Começando pelo Dance Parse Um pokémon do tipo foda-se É isso mesmo, é um pokémon do tipo foda-se Olha pra ele Foda-se 4º lugar! Shudowoodo Um pokémon do tipo árvore Sim, é uma árvore Que samba Uma árvore passista de carnaval Que samba O que é um tanto quanto perturbador Porque estamos falando do mundo pokémon E aí chegou num ponto onde não só os animais são pokémons As árvores são pokémons Mas também as árvores são seres vivos Foda-se Só com uma árvore E vejo ela sentir dor e grita E aí a árvore Samba Tem um rosto A árvore tem um rosto Ela dança e fala Se eu vejo uma árvore que tem um rosto Acho que é um presságio de um deus ancião do mal Mas a árvore tem rosto Dança Fala Canta Fica no seu caminho Você tenta usar o cut E não consegue Filha de uma puta E aí você parar pra pensar Ela pode dar frutos Cresce umas bolas na árvore Você tira assim Você come fruta Um tumor de um ser vivo O nosso terceiro lugar é dividido com um pokémon E a sua evolução bosta Primeiro é o Sunkern Que é um pokémon do tipo semente Porque ele é uma semente Brotando Que vira sanflora Um pokémon do tipo Buquê de flor 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 Olha que maravilha No mundo pokémon Você quer dar um buquê pra sua namorada Um buquê lindo De flores majestosas Com um girassol E aí você corta o pescoço Da porra do pokémon girassol Coloca no buquê Entrega pra ela Porque é um mundo doentio É um mundo Onde a mãe dos pokémons Tá lá Fazendo os pokémons Onde os pokémons chora E a mãe não vê E aí É lambida no pescoço Do girassol vivo Nosso segundo lugar é do pineco Um pokémon do tipo Pinha Sim chegamos ao ponto De ter um pokémon Do tipo pinha Só de você olhar pra cara dele Você fica com raiva Porque o cara Ele não teve criatividade Que era um pokémon Ele pegou e colocou Dois olhos numa pinha PINHA Ele é escroto Idiota Feio E é uma pinha Se você tem esse pokémon O ataque que você dá Num outro pokémon É você pegar a pinha E tacar no outro pokémon Porque é o que você faz Com uma pinha Você taca ela Espero que pelo menos Como uma boa pinha Você possa prever o tempo Aqui é um momento cultura Pra você Quando a pinha Está com o seu estrebeleque aberto É porque vai fazer sol Quando a pinha Está com o estrebeleque fechado É porque vai chover Se o pineco Nem prever o tempo Consegue prever Ele é mais inútil Que uma pinha E no nosso primeiro lugar Um pokémon do tipo Não para Não para Nosso primeiro lugar É um pokémon do tipo Telecurso 2000 É um pokémon do tipo Alfabetização O no You know O no Sério Por favor Para com a putaria De tudo ser pokémon Ah já virou a pinha pokémon Já virou a porra da árvore Pokémon passista E agora o alfabeto É um fucking Pokémon É creepy Você veja uma fucking letra Com um olho só Uma letra ciclope Flutuando E fazendo um barulho escroto Perto de mim Eu vou arrumar uma metralhadora E vou fuzilar ela Sim É um assassinato Da língua portuguesa Não É creepy Coisa de demônio isso Não a metralhadora É um pokémon já A metralhadora que eu peguei Para atirar nela É um pokémon E se eu não pegar a metralhadora Para atirar no no E a metralhadora Começar a falar Metralhadora Porra fudeu Até a metralhadora É um pokémon agora E o pior que o no Além dele ser escroto Por ele ser um alfabeto Na época a galera Ficava insana Ai vou capturar todos os no Para poder ter o alfabeto Do no Não sei o que Ah meu filho Vai arrumar uma vida Ficar capturando os no Todo Um monte de pokémon maneiro Para tu pegar Tu podendo lá Treinar o seu totodater Treinar o seu Seu sindaquil Treinar a sua Sua chicorita Tu vai querer ficar Capturando os no Não fode né parceiro E ele é um pokémon Bosta também Tá ligado A galera capturava todos os no Ai tem todos os no Usa ele lá na liga Leque Sério O no é um pokémon Muito inútil Ele é muito ruim mesmo Muito bosta Ai você tá pensando Ai não Eu tinha o no Meu no Era maravilhoso Nossa cara Você treinava o no Nossa você deve ser Muito legal Em reuniões de família Não é mesmo Você deve ter um círculo De amigos super amplo Todas as letras do alfabeto São seus amigos né E esse foi o pokémon Tipo bosta Da segunda geração Se vocês querem Pokémons tipo bosta De todas as gerações Até a gente acabar As gerações E quando tiver novas gerações A gente faz uns pokémons Bosta das novas gerações Que vierem Deixe o seu gostei aqui Se inscreva no canal E aqui embaixo também Nos comentários Deixe sua lista de pokémons Merda Do mundo pokémon Obviamente né Do mundo real Se não Eu estava tirando no alfabeto Com o meu pokémon Metralhadora Mitraidor É o nome dele Mitraidor Lindo Pinion